Terra à vista Tem palmeiras sabiás Coloca só ainda não Eu tive o privilégio de fazer um trabalho com a Derbal e com o Nilton Moreno e um espetáculo chamado Jacinta e que tratava, tinha uma parte do espetáculo que tinha essa chegada ao Brasil de uma atriz portuguesa e quando a gente começou a ter a ideia de trazer uma coisa do Brasil para o nosso rock para a nossa música, para esse disco essa foi uma das primeiras canções que eu lembrei que tratava um pouco desse tema da chegada ao Brasil que tem palmeiras sabiás, mulatas ainda não e o Aderbal, que é um cara brasileiro da cultura, do teatro, um cara importantíssimo e aí a música deu certo a gente começou a tocar, a gente mexeu mudou bastante do que ela era e aí virou realmente uma música totalmente titânica e ela é dessas músicas que tem que a gente, esse disco, a gente focou nessa história se impôs, uma baliza estética enfim, essa coisa do rock, rock and roll com alguma brasilidade a gente queria que isso estivesse presente era um desafio para a gente mas não só na parte musical como acontece em várias outras essa aqui, a letra dela trata desse assunto então, a parte musical era mais um rock mais tradicional, mas a letra dela tem tudo a ver com a situação que a gente vive com a história do Brasil e tudo mais